Tem gente que tem as manhas em cima da cama, não sabe brincar Tem gente que tem talento e o movimento faz apaixonar E eu entrei com sede, me afoguei no seu mel, gostoso e lambucei Sem amor ninguém é de ninguém, mas lascou, enciei nesse trem Pensa num trenzão gostoso que faz um amor nervoso, eu usando esse corpão, haja coração Pensa num trenzão gostoso que faz um amor nervoso, eu usando esse corpão, haja coração Eu entrei com sede, me afoguei no seu mel, gostoso e lambucei Sem amor ninguém é de ninguém, mas lascou, enciei nesse trem Pensa num trenzão gostoso que faz um amor nervoso, eu usando esse corpão, haja coração Pensa num trenzão gostoso que faz um amor nervoso, eu usando esse corpão, haja coração Pensa num trenzão gostoso que faz um amor nervoso, eu usando esse corpão, haja coração Pensa num trenzão gostoso que faz um amor nervoso, eu usando esse corpão, haja coração Pensa num trenzão gostoso que faz um amor nervoso, eu usando esse corpão, haja coração Pensa num trenzão gostoso que faz um amor nervoso, eu usando esse corpão, haja coração Eu usando esse corpão, haja coração Eu usando esse corpão, haja coração Pensa num trenzão A CIDADE NO BRASIL